Começa o programa de hoje com a resenha Zui Zuzu. Não teve nem um aquecimento, não respiro, é, vai assim, é no seco, é no seco, é no seco, começa meio frio. Entrou grosso, é um jornal mais 5% que eu vou fazer aqui, falando do Trump. Depois eu vou fazer o segundo tempo, o jornal. Beleza. Ó, o Trump, o Trump. Donald Trump. Donald Trump, Donald, disse que não vai participar do outro debate presidencial com a Kamala. E correu. Arregou. A atual vice-presidente teve um desempenho melhor no confronto contra o ex-presidente segundo eleitores. Aí lembra que ficou meio dividida essa história, né, Sami, entre Trump e Kamala. 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 A grande leitura foi que a Kamala foi melhor no debate. Ela ganhou o debate. Ele pode, eu até acredito que ele seja melhor que ela tecnicamente e que seja melhor para os Estados Unidos. Mas que ela ganhou o debate, ela ganhou. Exato. Não tem essa. Mas o Trump publicou, né. Não é que ela ganhou. Três contra um, cumpade. Não é assim. Não, lá vem o outro. Os trumpistas lá vem. Não, é assim. É a mulher, cumpade. É a mulher, cumpade. É assim. O que é certo, é certo. Claro. O que acontece é o seguinte, todo mundo achou que a Kamala Harris ia ser um desastre. Sim. Que o Trump ia lá e ia arregaçar. Ia. 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 Ia arrebentar. Ia. Ia se saiu muito bem no debate e ele ficou acuado. Então, ela ganhou o debate. Ponto. Ponto. É isso. Mas aí. Aceita. Aceita nada. Se for acolhado, ele alaranjou. O Trump, ele tem, você sabe que ele tem a rede social, ele não depende do ex, né. Sim. Três contra um. Que é o Trump. Social. Você confia? Confia nessa rede do Trump? Porque ele falou o seguinte, escreveu ele. O ex-presidente disse o seguinte. Ele defendeu que ele venceu, obviamente, o debate presidencial na, foi da ABC. Foi muito chique. Sim. E ele falou o seguinte, contra a Kamala, quando um boxeador, albeta, profissional, perde a luta, a primeira coisa que ele fala é que ele quer uma revanche. Foi isso que o Trump falou. Então, ele tá dizendo o quê? Não vai fazer o debate, que a Kamala quer um debate, o segundo, porque ela perdeu. Isso é a opinião dele, não é isso? Ele não vai falar que ele perdeu. É, exatamente. Mas quando um boxeador ganha a luta, a primeira coisa que ele faz é, tudo bem, aceita sua revanche, vem pra cima. Não teria medo, né? É lógico, ele alaranjou, literalmente. É, muitas pessoas que seguem o Trump, os jornalistas, né? Tanto da CNN, da Fox News, falam que ele foi muito comedido e que os fãs do Trump esperavam alguma coisa mais enérgica dele, assim como na Rila. Isso que eu odeio, isso que eu odeio, fãs. Vai fazer o quê? A violane tem fã, pô. É verdade. Mas o que o cara falou aqui... O povo tá errado. Mas o que o cara falou aqui tá certo, ele teve que ser mais comedido, pra ele pegar justamente as pessoas que vão definir a eleição. Ele não pode dar voador, porque falar pra convertido é fácil, então ele foi mais de boa pra pegar a galera e falar assim, pô, vamos ver as propostas dele. E indo de boa, ele dá uma despistada na agenda identitária também. Que é uma mulher... Então, mas aí perde os fãs. Sim, essa é a corda-bamba do cara. Mas quem é fã é fã, vai votar, não vai votar no outro. Mas tem que se virar. Deixa eu falar. Convertido é fácil. Exato, tem que se virar. Tem que acertar quem decide a eleição. Perdeu. Comentamos melhor que todos os jogadores. Você acha que ele já perdeu? Eu acho que não, não. O debate, ele não foi bem. Não foi. Não. Mas ele tava visando essa turma. Essa turma que fica aí. Mas se ele foi mal, ele errou. Não, não, não. Ele pode ter ido mal no debate, mas quem tá assistindo ali, fala assim, porra, eu tô vendo um cara diferente da outra eleição. E isso aí pode ser decisivo quando você pega e vê as propostas. Vê que o cara... Os Estados Unidos vê hoje a inflação e tudo mais. Mas foi o que o cara falou aqui. Pedrão. O Pedro falou justamente isso. Que ele, mesmo tendo perdido, ele ganhou o debate. Eu não sei se ganhou o debate, mas assim... É um pensamento meio Miriam Leitão. É da mesma escola. Se perdeu a mesma escola da Miriam Leitão. Ou seja, o Trump... Foi ruim, mas foi bom. Ganhou porque ele perdeu o debate. Entendi. Então, no pensamento Miriam Leitão, ele ganhou. É, eu entendo. O que ele fez foi a amostra grátis de mercado. O produto não ganhou nada, tomou prejuízo, mas de repente alguém ali experimentou e falou assim, ah, acho que eu vou comprar. Eu acredito que muito é da estratégia que você fala, Miriam. Do candidato. Quando o candidato, ele se mostra mais agressivo, tem algum momento que ele vai ter que retroceder. Então, eu acredito que ele pensou nisso. O bolo já tá perdendo e aumentou a rejeição. Sim. Porque ele tá atacando todo mundo. Exatamente. Então, vale o quê? A rejeição ou o carisma? Esse é quem jade também, dando um passo pra trás pra crescer mais. Mas eu também... Mas eu não entendo muito essa estratégia dele não participar. Quem tá atrás... Isso é ruim mesmo. Não participar não faz muito sentido. Perde mais. Isso é ruim. Não faz sentido. Perde mais. Porque se você tá na frente e tá... E é o grande favorito e você fala... Beleza, você faz o que você quiser. Mas quem tá em segundo, me parece mais arriscado. Uma estratégia duvidosa. Eu também acho. Mas vamos lá. Muito bem. Mas aí também muda de ideia a cada cinco minutos. Vamos pro Brasil, então? Quem muda? Não quer, também quer dizer. Vocês viram o Datena ontem aqui na Jovem Pan? Não vi. Não perdi. Eu fui fazer show. Só os cortes. Vocês também não assistiram. Eu vou fazer show, pô. Eu tava assistindo aqui na Jovem Pan. Eu assisti os cortes. Qual o resumo do Datena? Deu umas dormidas com o Datena. Deu umas três dormidas, umas mescadas. O ponto principal do Datena. Ele fala isso também. Ele fala que ele perdeu... O timing. Ele perdeu no primeiro debate. Na passada. Além disso, do primeiro debate que ele perdeu também lá na fala... No debate da Band. É, mas ele falou o seguinte. O timing. O timing. Ele perdeu o timing. Ele falou que ele é gago. Logo da Band, velho. Oi? Ele falou que ele é gago. Eu sei que ele tava imitando o Fred Flintstone. Que ele tava... Como é que é? Corsel colocou alto, né? Comigo, não? Devia ter do lado ao tapa dele. Eu tô errado, hein, velho? Ele é o Benjamin Button brasileiro. Ele tá virando um bebê. Beija, meu puto. Ele tava aí ontem. E aí ele tava com 16, agora tá com 8. É, mas a vida é assim, né? Ele tá empatado com a batata. Não, mas se ele entrar... Tá perdendo da batata. Perdendo, mas caindo que nem o filho. Aí eu vou dar a pesquisa. Se quiser, a gente puxa a pesquisa. Tem a pesquisa. Não, calma. Daqui a pouco. É que não pode... Só um preâmbulo. Não pode o quê? Daqui a pouquinho. Falar da pesquisa sem falar da pesquisa. É, tem que falar dos dúberos. Tem que falar dos dúberos. É, mas nem em duas horas. Mas você pode fazer a pesquisa com... É a técnica que a gente arrumou agora. Não vem, não. Se falar dos... Senão a gente chama o doutor, hein? Você acha que os... Vai fazer um... Vai fazer um... Ou os... Ou os... Vocês são muito palhados. É, uma... Como não? Não pode fazer isso. Vocês são muito palhados. Agora você vai me proibir de fazer... Não, a Paulinha falou que gosta dos... A Paulinha morre de medo. Não, ela gosta dos... Ela só quer aumentar nos... Ela só quer aumentar nos... Ela só quer aumentar nos... Ela falou que não vota em dia nenhum nos... Ela não vota. Nos... Ela não vota. Ela falou que isso já não vai. Ela falou que outros... Caiu porque... Ah, peraí, peraí. Mas o que eu acho desnecessário é fazer campanha pro... Aí eu não acho legal. Muito bem. Dito isso... Aí, ó. Então, ó. Você viu que enrolamos, enrolamos... Enrolamos e vamos falar da... Chegamos lá. Rapidinho. Pode falar. Já tá entrando no ar. Eu sei. Vocês não olham o relógio. O relógio que a gente olha. A gente só tá no... Fica de gracinha. É meio de ideia. Daniel, agora que tá tendo apoio do... É meio de... Faz o... Muito bem. Nós vamos agora entrar em... Rede Nacional com a nossa equipe de Jovem Pan. De lá pra cima espirrar. Pra todo o Brasil. Vamos lá, senhoras e senhores. Olha que bacana. Muito bem. Estamos de volta agora com o aloprado programa Pânico para toda a rede de rádio da Jovem Pan gerações teremos aqui, ó. Daqui a pouco o nosso querido Polêmico e parceiro. Pilhado Felipe Campos e Evandro Santos. É um tutti-frutti de convidados. Olha só que programa. Uma salada de frutos. Salada de frutos. Programa especial na sexta-feira. Vamos agora, professor? Vamos embora. Então solte a vinheta porque chegou o nosso professor Samidana. Boca a boca na economia. Boca a boca na economia. Boca a boca na economia. Investaram presencialmente 1.204 pessoas acima de 16 anos na cidade de São Paulo. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Pra cima ou pra baixo nível de confiança é de 95%. E a pesquisa está registrada no TSE sob o número SP 07978 barra 2024. Vamos lá. Pesquisa recente. Nunes aparece em primeiro com 27% das intenções de voto. Na última ele tinha 22. Então ele subiu 5 pontos percentuais. Boulos. Boulos estava com 23% na última. Agora com 25% em segundo lugar. E Marçal que estava em 22% agora com 19%. Ou seja, resumindo, Nunes com 27%. Boulos com 25%. Marçal com 19%. Na sequência, Tabata Amaral com 8%. Datena com 6%. Maria Helena com 3%. Beto Haddad com 1%. Ricardo Senesi 1%. João Pimenta 0%. Altino Prazeres 0%. E Nulo Branco. Ou Nenhum 7%. E não sabe Moisés 4%. O cara que não sabe é bem bom. Não sabe. Fala uma coisa. Eu sei. Então eu entendi a pergunta. O cara não sabe. Ou se não, você vai votar em quem? Agora vamos para o noticiário rapidinho. Onda de cortes no mundo tech. A Microsoft anunciou a demissão de 650 funcionários no setor de videogames lá nos Estados Unidos. Logo depois da aquisição da Activision Blizzard por R$ 75 bilhões. Isso em 2023. Mas a repercussão foi agora. De acordo com o The Wall Street Journal, eles estão reestruturando a área. Deve ter algumas sobreposições mandando o povo embora para focar em ar. Os caras da Microsoft, Alba, falaram que não vão tirar o pé do lançamento de jogos. Certo. Mas aparentemente o dinheiro sumiu por lá. E por falar em tech, a Samsung, ela está demitindo 30% dos funcionários de marketing e administrativo do mundo. Administrativo é 30%, marketing é 15%. Parece que isso já pegou no Brasil, já foi uma galera embora, clima tenso no Samsung. E aí eles falam que é uma otimização de custos, né? A empresa de tempos em tempos fica inflada. Mas não é uma notícia boa. O clima fica terrível, terrível. Será que o homem falência? Não, não, não dá, né? Não é, vai saber. Mas às vezes você corta porque não tem mais sentido ter tantos funcionários. Mas imagina que você trabalha lá, é um clima ruim. Eu fico triste com qualquer notícia de demissão. Outra coisa, a OpenAI anunciou ontem o modelo O1. O1 chamado carinhosamente de Strawberry. O que ele faz? Ele faz um encadeamento de pensamentos. Ou seja, ele faz pausas para responder e ele é focado em questões completas. Vocês sabem que existe uma Olimpíada Internacional de Matemática. O modelo anterior resolvia 13% das questões. O atual, 83%. Esse modelo é bem mais caro. Porque você sabe que eles cobram tokens. Tokens de entrada e tokens de saída. Nos tokens de entrada, três vezes mais caro que a versão anterior, que é a 4 Omni. E o modelo de saída, quatro vezes mais caro. Eles estão chegando. Eles falam que simula muito o raciocínio humano. É impressionante. Eu fiz alguns testes. Não acho que não. Não, para a programação. Isso é para a programação e solução de problemas complexos. Máquina não tem intuição, Samy. Isso não. Mas não é para isso. Não é para isso. Mas a gente é só intuição. Mas o problema de matemática, por exemplo, complexo, às vezes ajuda. Não, matemática tudo bem. Aí tudo bem. Aí é lógica. Sim. Isso. Mas antes ele não resolvia. Antes era 13%. Sim, mas a graça nossa é a intuição. Não é? Sim. É a faísca. É a faísca nossa. Isso é difícil de ter. Vamos lá. A centelha de Deus. Mas ele treina. Que você não aceita. Sem alma. Deus, você rejeita. Você rejeita porque você é sem alma. Não sou sem alma. Todo ser humano tem a centelha de Deus, que é onde está exatamente a força, o que se assemelha ao Criador. Sim. É a capacidade nossa de inventar coisas novas. Sim, mas... Quero ver o dia que o GPT inventar um negócio novo. Nunca a inteligência artificial vai inventar. Ele faz combinações de coisas que já foram feitas. Ele só mostra, ele pode até melhorar o que foi do passado. Sim. As nossas dificuldades, mas... Não, por exemplo, você pede pra ele fazer uma imagem, ele vai pegar o que os pintores fizeram. Faz lá aqueles imagens do macaco lá. Seis dedos, não é? É, e pra tirar a sua pressão ontem, foi o chat GPT. Foi o Kid... Então. Bombeiro Kid Begala. Por falar a inteligência artificial, o Arari lançou o livro novo Nexus. O Arari é muito chato. Você pode achar isso. Ele tá falando... Ele tá falando das preocupações, né? É, o Arari é chato pra caramba. Chato muito chato. Eu sou mais legal que o Arari, aquele puta careca. Três livros. Aí tem uma notícia que estava na resenha e eu ia entrar, mas não deu tempo. O que acontece? Tem duas coisas polêmicas do governo. Essa é boa. A primeira é o saque aniversário. Você sabe que o FGTS, pra mim é um absurdo, porque o FGTS é um dinheiro seu que o governo sequestra e não deixa você usar. E ele fala assim, olha, não tira o dinheiro porque eu sei o que é melhor pra você. Porque ele acha que a gente é burro. Isso. Ele tira a liberdade disso. Rende uma porcaria. Muitas vezes na história perdeu da inflação, ou seja, você teve uma corrosão do poder de compra. E tinha o saque FGTS que era legal. Você podia, se precisasse, sacar no aniversário. Parece que o governo Lula, o ministro Luiz Marinho, é aquele que falou que o... Sindicalista. Do que o Correio substitui o... Sim, Paulinha Kraus. Os dois sindicalistas. Paulinha Kraus. Andam juntos. Eles são amigos. Tem o mesmo crachá. Ele quer acabar com isso. Ele parece que teve já o aval do presidente e vai mandar pra Câmara. Ou seja, aí fala, vamos usar pra política pública. Ou seja, ele pega o seu dinheiro, vai ter um monte de ineficiência, provavelmente, pra te oferecer um produto pior. Então é fazendo benesses com o seu dinheiro e cobrando por isso. Então essa é a primeira preocupante. Segunda parte. A segunda parte é a notícia do Zuzu, que é a seguinte. Que é a seguinte. Tem um dinheiro parado na conta de algumas pessoas que elas têm direito. Inclusive, no meu Instagram, que é o arroba SamidanoOficial, eu pus lá o link pra ver se você ou algum parente seu tem. É o dinheiro perdido. É o dinheiro perdido. O dinheiro que tá no banco perdido. Eles querem sequestrar. Oito bi. Oito rio. Não, mas parou isso aí. É. Parou. Parou. Mas foi pra votação. Então, foi pra votação, mas parou. Parou no meio e acredito que ia ser a sociedade. Porque aí tem uma... Pode ser que mexa na poupança da turma, né? Exato. É o primeiro passo, é mexer nesse dinheiro parado. Eles estão querendo pegar o dinheiro que é das pessoas. Ah, será que ninguém falou? Esqueceu. Ninguém falou, eu vou rapelar. Achado não é roubado. Você não contou, é meu. É. É o seguinte, entra lá. Isso. Tá no meu Instagram o link bonitinho do Banco Central. Ó, entra lá. Eu fiz um post aí. Esse último post aí. Pode pôr lá. Samidanoficial. Entra lá no Instagram do Samy. Lá tem um link onde você vai entrar no Banco Central pra ver se você não tem um dinheirinho lá. Opa. Porque tem, às vezes, tem um dinheirinho. Tem oito bi lá. Aí o que acontece? Na madrugada, tentaram dar um... Hum. Um Leonardo. Isso. Tava todo mundo indo embora. Na madrugada. Isso aqui, vamos lá, vamos votar, tal. Isso aqui. Aí brecaram. Então parou. Então vê lá pra não perder esse dinheirinho. Legal. Tá bom, professor? Tá ótimo, porque hoje tem muita atração pela frente. Muita atração, eu já vou começar com ele. Solta a vinheta, é o nosso querido.